Oi, nossa como você tá linda. Obrigada. Dei uma voltinha. Tá muito linda. Você achou? Nossa, você tá cada dia mais linda. Obrigada. Mas o que você acha de tirar esses cílios? Não te incomoda não. Você acha? Eu acho tão bonito. Eu acho. O que você acha? É, tá bom. Então eu vou brilhar. Voltei. Eu acho que você tinha razão. Estou me sentindo até mais leve. Amor, você não acha que esse plantão tá muito exagerado, não? Você tá parecendo um travesti. Você acha? Eu acho. Tá bom você tirar, né? Pronto, amor. Tirei. Eu acho que tava muito pesado mesmo. Agora tá melhor? Tá melhor. Agora esse brinco aí. Você não acha que é exagerado demais, não? Tá parecendo uma árvore natal. Eu acho melhor você tirar, viu? Pronto, é isso aí. Ficou melhor. Mas e esse toque? Você não acha que você tá muito boa, não? Eu acho que tá bom você trocar, viu? Pronto. Agora tá bem melhor. E esse choque daí? Você não acha que tá muito curto, não? Não tá mostrando seus celulitos, viu? Vai tirar isso se você não quiser sair na rua passando vergonha. Ah, agora tá bem melhor assim. Mas essa maquiagem aí tá muito exagerada. Não tá combinado com você, não. Eu acho melhor você tirar, viu? Mas, amor, eu passei uma faixa dessa maquiagem. Não interessa. E agora eu vou sair toda feia. Você vai ter que me esperar fazer outra maquiagem mais leve. Não tem como esperar, não. Porque se for esperar, a gente vai se atrasar. E não tem pra que você se arrumar pros outros. Você tem que se arrumar pra mim. Pronto. Tá bem melhor assim. Agora, curte, não. A gente vai se atrasar. Letícia. Letícia. Homem. O que é que você tá fazendo nesse salão que você não me responde? E você já entrou nesse grupo de novo, homem? Eu já disse a você que mulher não tem para ganhar amizade com homem? Não tem mais, não, homem. Eu já disse pra você sair. Eu vou sair pra você, então. Pronto. Aí, eu saí. Agora ainda de novo? Mas, amor, pronto. Eu não vou sair com o meu bem, amor. Eu não vou sair com o meu bem, amor. Eu não vou sair com o meu bem, amor. Eu posso mudar minha mente cada dia. Eu não me darei tentar você. Mas eu ainda conheço o seu bairro e a sua mãe favorita. Ele é a melhor pessoa que eu já conheci. Essas foram as frases que eu sempre falei. Não entendo como cheguei até aqui. Por isso eu peço para não me julgarem. Vocês não sabem o que eu passei. Às vezes nem eu sei. Esses foram os dias mais negros que minha alma recorda. Tento passar por isso todos os dias. Você não está só. Não deixe que seja tarde demais. Você é muito mais do que isso. Faça esse sinal nas farmácias. Denuncie. Diz que 180. Você não está só. Tchau. Beato. Fim. Weatles. Tchau. E aí E aí Tchau. E aí